Você já ouviu falar em crimes omissivos, com certeza. Talvez até você já tenha escutado aquele caqueado da divisão entre crimes omissivos próprios e omissivos impróprios. Mas será que você é capaz de reconhecer um crime omissivo próprio? Simbora aqui pro bizuzinho. A doutrina nos ensina que o crime omissivo próprio é aquele crime onde a omissão do indivíduo, por si só, já caracteriza crime. Onde não é necessário a manifestação, em decorrência dessa omissão, de um resultado naturalístico concreto. Só que o cabo escuta isso, lê isso no livro, cruza os braços e diz como o diabo é, macho? Um crime omissivo próprio é aquele que a omissão por si só, a omissão per si, já é suficiente para caracterizar um crime. Eu voei legal, eu fiz o biafro e eu não entendi nada. Tem algum bizu? É claro que tem. Galera, todas as vezes que você pegar na letra da lei, no código penal, na legislação extravagante, a caracterização de um crime omissivo e a lei usar a expressão deixar de, deixar de fazer, deixar de notificar, deixar de prestar socorro, normalmente quando o código traz essa expressão, ele está tipificando um crime omissivo próprio. Também chamado em provas de crime omissivo puro ou perfeito. Eu não gosto muito dessas expressões não, mas eu tenho que reconhecer que elas caem em prova. Crime omissivo próprio, puro ou perfeito. Você abriu o seu vadimeco, foi lá para a parte dos crimes, está olhando um crime que descreve uma conduta omissiva, que descreve uma situação onde o indivíduo não faz alguma coisa. E na descrição do tipo penal, você identifica essa expressão, deixar de, deixar de prestar socorro, deixar de fazer alguma coisa, deixar de notificar algo. Essa expressão, deixar de, na tipificação de um crime omissivo, vai lhe dar a certeza na hora da prova que você está diante de um crime omissivo próprio. Mas como eu sei que vocês não querem depender só de bisu, eu vou dar uma dica agora um pouquinho mais aprofundada. O crime omissivo próprio é aquele crime aonde nosso legislador, a criatura que faz nossas leis penais considera que o fato do agente não praticar uma determinada conduta em uma situação onde ele deveria agir já é suficiente, é algo tão grave que é suficiente para caracterizar o crime. O exemplo clássico de crime omissivo próprio é o delito de omissão de socorro. Você vai lá para o código penal e está escrito assim, Olha o bisu, deixar de prestar socorro quando for possível fazê-lo sem risco pessoal a uma pessoa, por exemplo, acidentada. Imagine só que eu vou andando na rua e aí eu me deparo com alguém que está lá caído, machucado, precisando de socorro. Eu posso parar, pegar o telefone, ligar para o SAMU, ajudá-lo de alguma forma, mas eu dou as costas e vou embora. Eu deixei de prestar socorro. Eu incorri no crime de omissão de socorro, que é um crime omissivo próprio. Geovane, mas se você dá as costas e vai embora e depois alguém vem e ajuda a criatura, ainda assim você comete crime? Sim, é por isso que é um crime omissivo próprio, porque a minha omissão, o fato de eu não ter agido, o fato de eu não ter ajudado, o fato de eu deixar de fazer alguma coisa que a lei queria que eu fizesse, já é suficiente para a caracterização do delito. Pegaram o bisu? Pegaram o bisu?